Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo pessoal, eu hoje estive a ver aí os comentários de ontem, então a sugestão da Irene era linha dos prêmios e 10 vezes, então eu encontrei estas no quiosque, a linha dos prêmios está quase mesmo a acabar, lá eles tinham poucas, estavam para receber mais, e vamos lá então aqui a ver, eu sou a Ana Fortuna, vamos ver se temos Fortuna aqui, e vamos começar aqui pela 031, número 25, com 40, o 13, com 5 euros, número 30, com 4 euros, 21, com 10, 18, com 5 euros, e o número da sorte é 14, vamos ver 32, então temos o 28, com 2, 15, com 10, 27, com 1 euro, 25, com 10, 26, com 5, e o número da sorte é o 27, com 1 euro, já temos aqui um prémio, vamos continuar então com a 10 vezes, as outras, as outras que tenho aqui, 29, e este é 0, 98, 29 com 10 mil, o prémio máximo desta raspadinha, também pode sair os multiplicadores 2, 5 e 10 vezes, e temos 20 com 4, 29 com os 10 mil, 30 com 10 mil, 15, com 20, 21 com 4, e o número da sorte é 17, esta é 0,65, vamos ver, 14 com 2, 30 com 10 mil euros, 26, 26, só já deixaram o vosso like, gosto, já partilharam? Vamos lá, vamos lá, vamos lá partilhar, para ver se me dão sorte, aqui os multiplicadores já apareceram, vamos lá, 18 com 20, 21 com 5, e o número da sorte é o 11, vamos lá, 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 vamos lá Pessoal, quando é assim, já não vale a pena raspar o número de sotaqueimara. 064, 26, com 10 mil. Bem, era mesmo isto. Peraí-me máximo desta raspadinha de 10 vezes. O número 11, com 2 euros. O 23, com 10. 15, com 2. Que 24, com 4. E o número da sorte é 27. Temos ainda duas aqui ligadas. Vamos ver. Que é as primeiras num bloco. 0,00 e a 0,001. Vamos lá ver, então. Temos o 23, com 40. 19, com 10. 16, com 4. 27, com 40. 21, com 5. O número da sorte é o número 24. Sem prêmio. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. Que é 0,01. 30, com 1 euro. 16, com 20. 13, com 40. 29, com 20. E 22, com 40. 30, com 40. Bem, pessoal. O número da sorte é? 30, com 40. Bem. Já salvei este vídeo. Obrigada Irene Vamos ver agora a linha dos prêmios Esta aqui é um bocado mais complicada Este é o número de 0,22 Um bocado mais complicada Porque temos que seguir a linha Vamos lá ver O número 55 pode estar em várias linhas E neste caso não temos o número 55 Temos que seguir uma linha de uma determinada cor Pode ter o prêmio de 55 Número 20 Número 62 O número 62 O número 19 O número 19 Que até é um número que eu gosto Particularmente não tenho Número 75 Apareceu 75 Em duas linhas Número 11 Também está em duas linhas Ok? Número 25 Está aqui na linha azul Número 42 Número 82 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 a 35 a 32 eu não tenho 32 E aí o 15 é o número 15 a 44 tenho aqui eu posso estar em várias linhas, mas não é o caso, vamos ver, 29 57 tenho 10 e por fim o 71 bem pessoal, penso que é isto, faltou aqui o 23 para completar o 77 e o 46 que não temos, o prémio, o primeiro prémio seria de mil euros, tivemos mais próximo depois o segundo prémio, que teve mais próximo era de 10 euros, mas não temos o 46 tem 44 ali, mas não é o 46 da linha cor de laranja não estou a ver número nenhum da linha azul, que faltava o 77 que não está aqui e o prémio seria de mil euros também desta linha aqui mais vermelha, não é bem vermelha, mas pronto seria 3 mil euros, não sei qualquer número e da linha amarela 30 mil euros bem pessoal, é tudo por hoje, muito obrigada por assistirem, tivemos aqui alguns prémios de 10 vezes 2 vezes o número 1 restamos já, uma boa semana a todos boa sorte, sejam responsáveis, jovem com sabedoria e responsabilidade e boa tarde depois de tira 3 vezes o resto são mãos 5 мед. e risério 2 que